Milhas são incríveis e com ela você pode viajar para vários lugares do mundo de maneira bem barata. Mas será que tem como ganhar milhas sem ter cartão de crédito? Tem sim! E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode fazer isso. Então roda a vinheta e vamos nessa! Pois é galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar muitas milhas sem ter cartão de crédito, sem usar o cartão de crédito, mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo. Já acessa e se inscreve e é óbvio, não esquece de ligar as notificações, porque desse jeito o YouTube sempre te avisa quando eu postar um novo vídeo por aqui, beleza? Então ó, curte vídeo de viagem e tecnologia, já se inscreve no canal e se gostar desse vídeo, deixa o seu like e seu comentário para o YouTube entender que o vídeo é bacana e recomendar para mais pessoas, beleza? Então agora, vamos aprender a ganhar milhas sem ter cartão de crédito? Vamos lá para o vídeo! Normalmente quando falamos de milhas, as pessoas logo associam ao cartão de crédito. E de fato, essa associação faz sentido, porque a maior parte das pessoas ganham pontos do cartão de crédito. Mas está enganado você que pensa que só por aí que vem os pontos do cartão de crédito. Hoje em dia, os programas de fidelidade têm várias maneiras de fazer com que o usuário ganhe milhas e se você otimizar e souber como fazer isso muito bem, eu te garanto que é que nem o meu caso. Os pontos vindos do cartão não representam nem 20%. Então dá para você otimizar os seus gastos e ganhar muita milha com todas as suas compras. Nesse vídeo, por exemplo, eu vou me basear no serviço da Múltiplos, que querendo ou não, é o serviço de programa de fidelidade que eu, André, mais uso, porque ele tem uma boa capilaridade aqui dentro do Brasil e me conecta com os principais aeroportos do mundo que eu preciso, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então eu vou usar para Múltiplos, mas é óbvio que esses mesmos exemplos que eu vou mostrar para vocês servem também de maneira muito parecida para Smiles da Gol, para Tudo Azul da Azul e para o Amigo da Vianca, se é que quando você está assistindo esse programa ainda existe, né? Porque é hippie da Vianca. Mas enfim, então agora vamos para o meu computador para eu mostrar para vocês o passo a passo das opções que tem para ganhar as milhas. Então vamos lá, recapitulando. A primeira opção é óbvio, é vir pontos do cartão de crédito. A segunda opção para ganhar pontos no programa de fidelidade são voando dentro da empresa, ou seja, você comprou um voo pagante na Latam, se você comprou em uma categoria que te dá pontos, você ganha pontos por ter feito esse voo. A terceira e que vale muito a pena é você comprar em lojas de parceiros. Então, por exemplo, se você gastar um real no site do Magazine Luiza, você vai ganhar por padrão dois pontos. Isso é em qualquer época do ano, agora se você quiser fazer uma compra. Mas o legal é o quê? Você vai acompanhando alguns sites, como o passageiro de primeira que vocês estão vendo aí agora, eles sempre avisam das promoções que estão rolando. E de vez em quando a Múltiplos, ela abre para quem é sócio do Clube Múltiplos, que eu vou falar um pouco mais para frente o que é isso para vocês, eles abrem algumas promoções do tipo assim, gaste um real e ganhe 13 pontos por real gasto. Isso é muito ponto. Ou seja, você gastou mil reais em compras no site do Magazine Luiza, que você pode pagar da maneira que você preferir, seja no cartão de crédito, seja no cartão de débito, seja no boleto. Você pagou e além disso, você vai ganhar pontos por essa compra. Ou seja, você ganharia normalmente 2 mil pontos e durante essas promoções que duram entre dois e três dias, você vai ganhar 13 mil pontos. 13 mil pontos é muita coisa. Dá para fazer uma ponte aérea Rio-São Paulo, por exemplo, de graça. Então você só paga a taxa de embarque, o que é muito legal. Eu mesmo peguei aqui um exemplo de uma compra que eu fiz uma vez, que eu precisava comprar uma televisão de 4 mil reais e eu peguei nessa época de promoção de um real para 13 pontos e isso me deu um total de, estou até vendo aqui, 52 mil pontos. Com 52 mil pontos, eu posso ir e voltar em classe econômica para os Estados Unidos, ainda vai sobrar um pouco de ponto. Eu posso viajar dentro do Brasil para vários lugares, com certeza ainda vai sobrar ponto. Então é muito legal porque você consegue com esses pontos fazer a emissão da sua passagem, aquele valor que seria da tarifa aérea, você não paga. A única coisa que você paga, obviamente, é a taxa de embarque, que varia entre 30 e 40 reais por trecho para voo nacional e 180 reais por trecho para voo internacional. Mas o que eu quero que você foque aqui, que você perceba, é o seguinte. Eu não comprei a televisão por causa dos pontos. Eu precisava comprar uma televisão, então isso é um fato. Se você precisava comprar a televisão, você tinha algumas opções de lojas para comprar. Então entre comprar na tua cidade, no comércio local e pagar o mesmo valor, até um valor maior, e comprar na internet e no site do Magazine Luiza e ganhar 52 mil pontos, vale muito mais a pena você esperar essas promoções e comprar via múltiplos, por exemplo. Se você não é o tipo de pessoa que viaja com tanta frequência ou não gosta, é até uma boa maneira de você economizar. Por quê? Porque pontos, milhas, valem dinheiro, valem moeda real no mercado. Então você pode ganhar essas milhas na tua conta, depois que você fez a compra, depois de alguns dias os pontos caem na sua conta, e você pode vender essas milhas se você não vai usar. Você pode vender para alguém que você conheça, ou você pode vender para alguma agência, como por exemplo a Hot Milhas, que nem vocês estão vendo aí agora. Normalmente eles pagam cerca de 32 reais por milheiro, ou seja, esses 52 mil pontos que eu ganhei nessa compra da TV de 4 mil reais, equivalem a mais ou menos 1.664 reais de desconto. Ou seja, a televisão custou 4, eu ganhei pontos de volta, vendi esses pontos que deram 1.664 reais para mim, portanto eu praticamente paguei 55, 60% do valor original da televisão na prática. E o mais legal é que a televisão veio aqui do Brasil com nota, com tudo bonitinho. Então vale muito a pena você usar as milhas, ou para viajar ou para ganhar um belo desconto na compra das suas coisas de dia a dia. E outra coisa que é interessante é que isso não vale só para eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, vale para compras do dia a dia. Por exemplo, no Magazine Luiza você pode comprar até fralda pela internet com frete grátis. Então se você tem filho, alguma coisa e tem um gasto comum com isso, você pode canalizar os seus gastos para otimizar os seus ganhos em pontos. Além de todas essas maneiras que eu já falei para vocês que dá para juntar pontos, também agora tem uma nova moda que são os clubes. O que isso significa? Você paga um valor por mês via cartão de crédito e, no caso do programa de fidelidade, ele te dá uma pontuação mensal. Hoje, por exemplo, na Múltiplos a gente tem o clube 1.000, o clube 5.000 e o clube 10.000. Cada um desses clubes dá, além dos pontos, alguns benefícios. Eu assino o clube 10.000, então eu automaticamente sou o gold dentro da empresa, eu automaticamente ganho direito a despachar uma mala, eu automaticamente tenho check-in prioritário, eu automaticamente tenho acesso à sala VIP em voos internacionais. Portanto, vale muito a pena, porque esse clube vale R$369. Todo mês eles vão depositando ali 10.000 pontos na sua conta. Ao final de um ano, você tem 120.000 pontos que dá para fazer muita, mas muita, mas muita coisa, tanto dentro do Brasil quanto para viagem internacional. Então, veja os benefícios que o seu clube dá, se você vai usar alguma coisa desses benefícios e se o valor que você está pagando por 1.000 pontos está bacana, está compatível com o valor de mercado das milhas. Bem, de maneira geral, todos os programas de fidelidade têm as suas diferenças, mas o escopo principal, que é emissões, ganhos, enfim, parceiros, é mais ou menos isso. Você vai usar, consumir insights parceiros, vai ganhar mais pontos para poder usar dentro da empresa e de parceiros. Vale lembrar que você tem que entender o que você gasta, como que são as suas movimentações para otimizar os seus ganhos nos programas de fidelidade, beleza? Gostou do vídeo? Concorda? Não concorda? Tem mais dúvidas sobre programas de fidelidade? Deixa aqui nos comentários que nas próximas semanas eu venho com mais vídeos para vocês, beleza? Curta a vida porque ela é única. Valeu, falou e até mais. Tchau!